Olá pessoal, aqui é Cléber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nessa ScreenCam nós temos oportunidade de aprender basicamente a sintaxe de uma declaração CSS. Então, para começarmos, nós vamos entender que o CSS é feito de seletores, onde nesses seletores nós declararemos entre chaves, aqui no caso, as propriedades e os valores dessas propriedades separadas por dois pontos. Então, nós vamos aqui com os valores, tá bom? Opa, errei aqui rapidinho, deixa eu ver se seco. Então, valores, tá? Onde, nesse momento, nós temos o básico de uma declaração para um seletor em CSS, tá ok? Então, nós temos aqui o seletor, tá bom? No caso aqui, o seletor pode ser um seletor simples, um seletor composto, uma classe, uma ID, uma pseudo classe. Então, aqui no caso, toda vez que a gente trabalha com seletores, a gente já posiciona esses seletores aqui na frente, tá bom? Entre chaves, nós temos as propriedades, depois dois pontos e os valores, tá bom? Isso também pode ser organizado da seguinte maneira. Depois que você digitou o seletor, você pode criar essa apresentação, que é uma apresentação um pouco mais limpa, um pouco mais fácil de você entender como ela funciona, tá? Também pode ser inscrita numa linha só, mas dessa maneira a gente consegue enxergar melhor o código, tá bom? Então, aqui, toda vez que a gente pode declarar uma propriedade para um seletor, essa propriedade recebe o valor. Se eu tiver outras propriedades, eu posso separar com ponto e vírgula, tá? Declarar uma segunda propriedade com outro valor. Tá bom? Também separando com ponto e vírgula. A última declaração, última declaração, ela pode ter o último valor, certo? E ela não precisa do ponto e vírgula, mas por uma questão apenas de convívio com o código, uma questão onde nós podemos continuar esse código, uma boa maneira de se tratar o nosso código, nós realmente podemos fechar colocando ponto e vírgula sem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, essa é a sintaxe básica de um seletor em CSS, tá bom? Na próxima Screen Cam nós iremos aprender os tipos de seletores que nós podemos declarar no CSS, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.